Sucesso aí ó Amado Batista Pra galera apaixonada aí Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo O ser e o fomega de quem me vale a raiva Eu pego até a cama se você me amassa E quando me abraça, me tira do chão E quando a luz se apaga e aponta as pés O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Quem sabe cada senhor Nossos copos suelos de tanto desejo Enrola seu cabelo e afaga em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morre, fere, peca, raiva, confimeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo